Os ministros das Finanças da União Europeia reuniram esta terça-feira em Bruxelas e deram conhecer a lista negra de paraísos fiscais. Um conjunto de 17 jurisdições onde o risco de evasão fiscal é elevado, quer devido às fracas normas existentes, quer devido à falta de cooperação das autoridades fiscais e onde se destaca o nome de Macau. A posição do Ecofin contrasta com a do Ministério das Finanças português, que não inclui Macau na sua lista negra composta por 79 territórios. A União Europeia revelou ainda uma lista cinzenta com 47 países que se comprometeram a cumprir os critérios exigidos e que serão reavaliados onde se encontra Cabo Verde.